Jagat, está passando essa batata no ketchup há cinco minutos. O que foi? Tem uma entrevista com um recrutador de faculdade, da Yale. Espero que concorde. Claro, porque não iria. Porque eu fui rejeitada. Bom, é, tipo isso. Bom, eu jamais te pediria para recusar uma oportunidade como essa. Isso muda a vida. Então é óbvio que você vai e vai arrasar na entrevista. Enquanto isso, eu vou trabalhar no meu artigo para o Sr. Honey. É, e como está indo? Está bem, sem graça. Já pensou em entrevistar o time adversário? O Brett é capitão do time. É, eu sei. E ele também é o cara que atacou a gente com uma máscara de coelho. Quer mesmo que eu entreviste esse idiota? Isso pode melhorar o seu artigo. O que posso fazer por você? A gente começou com o pé esquerdo, Apple Yard. Eu quero dar um jeito da gente trabalhar junto e em muita harmonia. Cheryl, eu sou a treinadora. Você é a atleta. A estrutura de poder não podia ser mais clara. Quanto aos seus muffins, posso sugerir um pouco menos de tempo assando e um pouco mais de tempo malhando? O meu corpo é perfeição, sua coroa. E você pode ser a treinadora, mas vai descobrir que as vixens são minhas. Para sempre.